Aquele que tem ferrinha é difícil, mas vamos embora. Lock and load. Lock and load. Passou um Xuxa. Colocar o Nip também. Peguei o Nip. Cadê o outro? Ixi. Ah... Para que eu fiz isso? Mania chata de carregar arma sem querer. Temos que fazer essa mania cara. Tinha 28 balas ai para atirar o cara. Posto. Posto. Ah... Morreu? Porcaria de umas 12. Quer trocar? Vai pra lá que eu vou pra cá. Bora lá. Se der errado a gente faz o eco na próxima. Vamos, vamos, chope, chope! Decoi está fora. E aí Mano o cu dessa 12, velho. Ele tá na sua frente aí. É, eu tô ligado. E o verbo tá bom. Tá indo pro bomba. Bomba, 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 bomba. Foi pelo NIP? Foi, pô. Tá lá dentro. Uhum. Tem velor. Chega. Nossa, eu não fiz o trabalho. Be careful, mas eu vou medir ontem hoje. Um, tá bom! Um, tá bom. Um, tá bom! Peguei um apartamento, outro apartamento também, desceu de volta. Está já cá. Vinte e cinco segundos. Boa! Você tem um negócio aqui? O outro também está ali. Fica aqui colar para ver se eu escuto o Xuxa. Está de doze. Nossa, ele matou todas as distâncias para o doze. Por que você vai? Ele está entrando no bomb. Ele está se tornando. Ele está em torno. cuidado aí, cuidado aí, ah, foi mal, achei que se fosse rushar pra cima dele, ele tá aí também, não, essa molotov aqui tá meio errado, né, eu achei que ele tivesse rushando aí, pô, você recuou pra cá, não, e eu que matei o cara, jogou molotov no meu pé, ele voltou pro xuxa, não, eu joguei muito, eu joguei muito antes, o que você expectou? o que você expectou? o que você expectou? sim, sim sim Eles estão recuando Tem de 12 Aí gosta de uma 12 Vamos lá O que é isso? Onde foi? O que queimou? Escutei um queimando Boa! Caralho, caralho O cara me pegou de bundinha pra eles Não consegui me matar E aí, qual é a calma? Rápida Nip? Ou Rápida Xuxa? Você que manda Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Nossa, na minha cabeça Estourou na minha cabeça Ah, foram duas Nossa, que cagado Eles jogaram duas granadas na minha cabeça Olha uma dupla ali A beretta Não quis a beretta Não Que bicho Cagado Eles jogaram duas granadas na minha testa E agora? Cuidado Vamo aqui Nossa Boa Isso é estranho Nós vamos parar seu pequeno scout Porque os dois vieram pro lado de lá E eu falei, vou entrar pro outro lado Aí quando vi você falou, tem que retornar O cara fechou e molou Eu tive que retornar Então, ele fechou e molou lá E eu entrei pro outro lado Só que você não foi Alguém me viu Alguém me viu Do outro lado Do outro lado Que? Tão de doze aí Ah Boa Boa mesmo Oxi O cara caiu do céu É Caiu do céu pra perder Que estranho O agente dele cai do céu Deixa eu ver o rank deles Vamos ver se tem aqui Nossa, a gente perdeu as duas primeiras Depois ganhou o resto Prata 3 Com a gente Beleza Ei